E vamos escolher o modo Zona Quêntico, tô aqui ó, no mergulho quântico Ocupamos a área A, já estamos com a área A ocupada Ah não, o inimigo pegou o ponto B, não vamos deixar não, já vim, já vim pro ponto B, não deixei não Mas se eu sair daqui, bom, eu posso sair, tentar resgatar o B de volta, aqui o B ó Já vou lançar o ultimate aqui ó, lança o ultimate pra cima deles Aê, boa, pra isso que serve o ultimate, lança, pega, pega a área, aê, boa Isso foi bom hein Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Games Hoje eu tô aqui pra trazer um jogo super legal pra vocês, que é o Dream Edge Dream Edge é um jogo de tiro futuristas com heróis incríveis Cada partida conta com 5 contra 5, ele é um jogo mobile e online Então você vai poder jogar com seus amigos e contra pessoas ao redor de todo mundo O jogo ainda está em período de teste, então a jogabilidade e o conteúdo do jogo está em constante aprimoramento E com certeza vem muita coisa legal por aí O Dream Edge é um jogo competitivo com funções inovadoras Como o mergulho quântico e também o holoblocos Os mapas são incríveis, dá pra explorar muitas áreas dos mapas E todos os heróis tem habilidades exclusivas Fora as armas e os estilos, tem também os ultimates Que a gente tem que ir conhecendo, desbloqueando e usar eles a nosso favor em todas as batalhas E o link do game está aqui embaixo na descrição desse vídeo Ele já está disponível na Play Store E como eu falei, ele ainda está em estágio de desenvolvimento Então muita coisa ainda pode mudar Vamos agora então fazer um tour pelo game E vou mostrar dois modos de jogo que são incríveis Bora nessa Vou começar então mostrando a lista de heróis E são mais de 30 heróis com habilidades exclusivas E com ultimates que você tem que descobrir Bom, aqui mostra a lista dos heróis Esses que estão coloridos são os que eu já tenho, que eu já desbloqueei E esses que estão em preto e branco aqui eu ainda preciso desbloquear Dá pra gente comprar os heróis na loja e também dá pra desbloquear jogando mesmo o game Daí aqui eles estão divididos nas suas categorias Tem comando, atirador, supressor, suporte, assassino e tanque Bom, aqui também a gente pode ver na loja os heróis que a gente pode comprar A gente vai adquirindo eles Aqui o recomendado Aqui são os eventos E aqui a loja pra comprar os heróis Bom, eu tenho 4.730 moedas Então tem alguns heróis aqui que eu já posso comprar Na verdade muitos deles Aí aqui também são os itens de personalização E aqui as skins São os visuais que você pode comprar Pra estar customizando aí o seu herói Deixando ele bem legal Daí aqui são os itens que dá pra comprar também Aqui a parte de resgatar com os tickets E aqui são as promoções Beleza? Agora eu vou entrar aqui em modo de jogo Pra mostrar pra vocês os modos que eu já liberei Eu já liberei o equipe versus equipe Que é basicamente duas equipes se enfrentando Quem marcar mais pontos vence no final Tem o zona quente Que é um modo muito legal Que é como se fosse aquele de dominação Você tem que dominar uma área por mais tempo Do que a equipe adversária Pra ganhar a partida E tem o aniquilação em equipe também, né? Que como o próprio nome já diz Você tem que aniquilar a equipe adversária Junto com a sua equipe Eu vou testar primeiro aqui, ó O equipe versus equipe E todos esses modos Você vai ir desbloqueando ele Conforme você vai subindo de nível E quanto mais você jogar Então bora nessa Equipe versus equipe Vamos escolher agora o herói Eu liberei o Kafka Eu vou com ele Eu nunca joguei com ele Então, né? Não dá pra garantir que vai ser GG Mas eu vou tentar Vou dar o meu melhor Já vou aqui escolher o Kafka E vou esperar agora a minha equipe Escolher os heróis também Tá todo mundo pronto? Então vamos começar Já vai começar a partida Essa aqui é a equipe adversária Eles têm 400 pontos de força Aqui é minha equipe Tá com 400 também Tá bem equilibrado Aqui então tem o direcional Pra gente conseguir andar Aqui move a tela Aqui a gente pula Ele tá dando a indicação ali Que eu consegui liberar mais dois itens Aqui ó É o mergulho quântico Aqui eu consigo ficar escondido E eu consigo me mover Com mais agilidade No campo de batalha Aqui já apareceu um adversário Acho que minha equipe Já conseguiu acabar com ele Boa, boa Vai pra cima Vai pra cima Aqui, eles tão aqui Eles tão aqui Eu tô sozinho Vem equipe Vem equipe Eu tô sozinho Eu vou morrer Vem galera Vem galera, eu tô sozinho Caramba Foi double kill Eu acho Aqui mais um Mais um Mais um Vai, vai, vai Ah não Eu tava recarregando Ele vai me matar Mais um Boa Boa É isso aí É isso aí Aqui no mergulho quântico A gente consegue recarregar Também um pouco o HP Então além da gente ficar escondido Ficando hide ali A gente consegue também recarregar Mas tem aqui ó Ao longo de todo o jogo Essas cápsulas E aí a gente quebra a cápsula E aí já consegue Coletar Vida Nossa Ele spawnou bem aqui perto de mim Vai, vai, vai Aí boa, boa Vai que a gente tá A gente tá beleza hein Ah eu tô com pouco HP Vou morrer Aqui, aqui tem um Ah não Foi por muito pouco Eu tava chegando ali Pra pegar HP ali Pra recarregar meu HP Mas aí me mataram Tá ok Já voltei Então eu tenho o holobloco Que é isso aqui ó Dá pra gente criar um escudo E pode nos ajudar também ó A pegar altitude E ir por cima Isso daqui você vai liberando também Conforme você for jogando Não começa O personagem tendo o holobloco Tô tentando voltar agora Pra ajudar a minha equipe A gente tá ganhando ainda Tô voltando ali Aonde o tiro tava Pegando Gostei bastante já do Kafka É um herói bom Já consegui dar um kill De muita distância Eu não preciso recarregar o HP Olha só o quanto O mergulho quântico ajuda Vocês viram o tanto Que eu atravessei o mapa E já saí aqui ó Na área do inimigo E tô ainda num lugar Privilegiado Usei o ultimate de novo Acabei usando Num momento que não precisava Porque eu acabei Derrotando o inimigo Antes de usar o ultimate Mas como ele dura um tempo Eu ainda consegui Baixar bastante o HP ali Dos inimigos E ajudar a minha equipe Mais um tempo Vamos nessa A gente ainda tá ganhando Vou pegar aqui O mergulho quântico Vou Tentar ir o mais próximo Possível Aqui eles já estão aqui Tô sozinho Não tenho nada Usei só minha habilidade Não usei o ultimate Mas olha como a minha habilidade Ajudou Eu subi Eles não conseguiram me acertar Eu matei eu acho que uns 4 Eu matei 4 ou 5 Sozinho Foi isso Só usando a minha habilidade Que é aquele salto ali Que foi super útil Eu tô tentando achar um HP Achei aqui ó Recuperei agora o HP Agora eu vou tentar subir Em lugares Que eu ainda não fui Porque eu tô usando sempre Esse mesmo caminho aqui ó E se a gente continuar usando Sempre o mesmo caminho A gente vai chegar sempre No mesmo lugar Fui poeta agora hein Fui poeta Fui poeta Vou tentar correr pra lá Pra ajudar a minha equipe Mas agora eles não estão Nem no mapa Deve tá todo mundo No mergulho quântico Aqui ó Já vou sair no mergulho quântico Aqui Já vou ajudar ali ó Mandei pra cima dele Opa tem alguém aqui Já vou mandar aqui ó Mandei minha habilidade Fiquei nos ares Vou mandar a ult pra cima deles Mais uma vez Eu mandei ultimate Morri ao mesmo tempo Mais uma vez Foi assim Instantâneo Não foi muito bom Vou deixar carregar Ultimate Tentar lançar Antes Do meu HP Ficar tão baixo Porque como ele leva Um tempo Pra lançar ultimate Acabou que não Deu tempo Opa tem alguém aqui Tentar ajudar a minha equipe Aqui Opa Tô sozinho Tô sozinho Mandei minha habilidade aqui Tô nos ares Tô mandando agora Aí foi bom isso hein Isso foi ótimo Já vou carregar aqui Meu HP de novo Tem alguém por aqui Eu vi alguém passando Aqui Nossa Tava muito em cima O Kafka Ele tem uma pontaria Melhor de longe Acabou Acabou a partida Vitória Aí sim Primeira partida GG hein GG O que aconteceu aqui Parabéns por obter o título De atirador de ouro Eu ganhei o título De atirador de ouro Legal Então o Kafka Tá aprovado hein Curti demais Curti demais o Kafka Agora deixa eu coletar aqui As minhas recompensas Dessa partida E vamos treinar agora Em outro modo de jogo Lembrando que esse game aqui Tem vários modos de jogo Então nunca vai enjoar Você sempre pode mudar Seu modo de jogo aí Até encontrar um preferido E depois ficar variando né Agora a gente vem aqui Em modo de jogo de novo E vamos escolher o modo Zona quente Como eu falei pra vocês É aquele modo de dominar uma área É muito divertido também Vai começar galera Vou tentar agora Ir com a Candice Que é essa heroína aqui Ela tem esse cabelo pink aí Olha só a arma dela A minha galera da equipe ali Já tá escolhendo seu herói também Imagina Mais de 30 heróis Em um único game Dá pra testar todos eles E encontrar o seu herói preferido Utilizando todas as habilidades Já vai começar aí A equipe adversária Com 400 pontos E a minha equipe 400 pontos também As partidas estão muito equilibradas No game Já começou Bora correr então A minha habilidade aqui Como vocês viram Ela dá uma corrida Tipo um dash Então isso vai ajudar bastante Na hora de dominar também A área do adversário Tô aqui no mergulho quântico Ocupamos a área A Já estamos com a área A ocupada Mas isso não quer dizer Que a gente já dominou ela de vez Porque a gente tem que defender A área também Então é bom Sempre ficar alguém ali Pra não deixar que o inimigo Pegue a área Aqui está a área Estamos perdendo Tem que derrotar ele aqui Pronto Já tirei ele da área Aqui tem mais um Tem mais um Tem que tirar ele daqui Tem que tirar ele daqui Poxa Eu estava sozinho Eu estava sozinho Tá ok Equipe Vamos nessa A gente tem que defender A área A ainda é nossa Tô tentando correr pra lá Pra ver se consigo defender Se ficar um pra defender aqui Já é meio caminho andado Pra gente ficar com a área O que não pode acontecer Vamos lá Vamos tirar ele daqui Nossa Eu não acredito Calma 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 que a gente vai conseguir Calma que a gente vai conseguir Tem que dominar essa área aqui E não deixar eles pegarem de volta Eu acho que eu vou tentar Ir pra área B E eu vou mandar uns Holoblocos ali Pra ver se consigo Deixar mais difícil Com que eles voltem Ali depois Já estou na área dominada Tem alguém lá Tem alguém Nossa Mas ele é sniper Nossa de muito longe Tinha alguém aqui nessa parte Não Vou ter que correr Vou ter que correr Ainda está tempo A partida não termina Até que o tempo acabe Vou correr pra lá Já vou pegar aqui Não Nem vou de mergulho quântico Porque eu já estou mais próximo aqui Pronto Essa área aqui está com a gente É só não deixar Não deixar eles pegarem Vou ficar aqui Defendendo a área O quanto eu conseguir Ninguém vai Ninguém vai tomar Essa área Por enquanto Está tranquilo Tem alguém aqui Da minha equipe Também que está Com esse objetivo Alguém tinha que ir lá Pegar a área vermelha Senão eles vão chegar Os mundos antes A gente vai perder A gente vai perder Essa área aqui Alguém me ajuda Meu ultimate já está carregado Alguém me ajuda aqui A gente vai perder Essa área Vai Vai Peguei o HP No último segundo Isso aí Isso aí Já está voltando aqui Eu vou jogar o ultimate Para cima Mandei Mandei o ultimate Para cima Estou tentando acertar O máximo possível Mandei lá Nossa Foi longe Esse ultimate Tem alguém aqui Meu HP está muito baixo Aqui Peguei Peguei A gente tinha que dominar Aquela área B Mas se eu sair daqui Eu sinto que a gente Vai perder a A Estou mandando para cima dele Estou mandando para cima dele Aí boa 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 Aqui Aqui Ele está aqui Vai Vai Ele tem que recarregar Minha arma Vai Ufa Peguei Deixa eu pegar o HP Vai Estoura a caixa Aí boa Espera aí Eles estão atirando De muito longe A gente não pode perder Essa área aqui Nossa A gente passou Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Nossa Derrotei Isso foi muito bom Eu estava no lugar certo Na hora certa Isso foi muito bom Ah não Por um Foi por um tiro Foi só por um tiro Calma Vai Vai Aê boa Acho que deu certo Não sei Bom A gente tem que correr Agora Tem uma área aqui Que está vazia Ah não O inimigo pegou o ponto B Não vamos deixar não Já vim Já vim para o ponto B Não deixei não Não pode deixar Não pode deixar Já estou aqui no ponto B Tem alguém aqui Eu tenho certeza Que tem alguém aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ele pegou o HP Ela pegou o HP Vai 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 Ah não 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 Eu tinha que usar o meu teammate Vai vai Nossa eu consegui desviar Falta um tirinho Esvolta um tirinho Vai Ah não Ela deu a volta Fala sério Nossa mas essa jogada foi boa Essa jogada foi boa Ela pegou e deu a volta Conseguiu Bom o inimigo pegou o ponto A Então eu vou lá ajudar agora Na nossa área A Porque é a área que está com o maior ponto A gente não pode perder essa área Ali está ali ó Está ali ó Está ali ó Estou mandando aqui ó Boa Vai 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 Ae boa 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 Segura a área Ae pegamos Pegamos a B agora eu acho Ae ocupamos a A E a B agora a gente está Ainda tentando pegar Também Eu vou ficar por aqui Acho que vai dar bom hein Acho que vai dar bom hein Só esperar Só esperar Vem sem força Ah não o inimigo pegou o ponto B Mas se eu sair daqui Bom eu posso sair Tentar resgatar o B de volta Aqui o B ó Já vou lançar o ultimate aqui ó Lança o ultimate para cima deles Ae boa Para isso que serve o ultimate Lança Pega Pega a área Ae boa Isso foi bom hein Peguei o HPzinho aqui ó E dominamos a área Ultimate pode virar o jogo É isso mesmo Acabou hein Acabou Vitória Partida encerrada É isso aí Ae legal demais essa partida Bom mostrei para vocês aí Dois tipos de partidas Aqui em Dream Edge E tem vários outros tipos de modo de jogo Eu tenho certeza que você vai adorar esse jogo E olha só que notícia incrível O Dream Edge oferece aos inscritos aqui do canal Uma recompensa de skin especial Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo Para conseguir essa skin linda que está aparecendo aí na tela Então baixe esse jogo Se divirta com seus amigos E seja mais um herói em Dream Edge Se você gostou desse vídeo já deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter e Tchau